Boa noite, galera do YouTube. Estou gravando esse vídeo agora, no meio da noite mesmo, porque acabamos de fechar sem inscritos no nosso canal. Estou muito animado. E gostaria de agradecer o apoio de todos vocês que se inscreveram e trocaram as inscrições com a gente. Estou gostando muito da receptividade de todos. E nosso canal é relativamente novo e eu acho que estamos indo muito bem. E, além dos agradecimentos, eu gostaria de estar falando de novos projetos. Nós teremos, tipo, não vai ser nada fixo. Vão ser projetos intercalados. Estaremos fazendo várias decorações, como eu já disse há um tempo atrás, com o tema Halloween. Continuaremos tendo os vídeos de face a você mesmo. E como vocês estão vendo aqui do meu lado, a minha coleçãozinha do God of War. E aqui vai ser o meu quarto de games e estúdio de gravação. Quando, tipo assim, tiver alguma coisa para me gravar em casa, eu vou estar gravando nesse quarto. Por enquanto, ele é só um quarto da bagunça mesmo, que a gente está em reforma. Aí está vazio, só com a nossa estralha dentro de jogada para ir para cá. Mas, aqui também vai ter uma decoração bem diferenciada. E toda vez que eu for fazer uma parte da decoração, eu vou estar gravando um vídeo e postando para vocês acompanharem. Eu vou estar realizando um outro projeto de fliperama, se tudo der certo. Um fliperama um pouco menor, pelo que vocês devem ter conseguido ver. O quarto não é muito grande e aquele fliperama que eu tenho na oficina ficou... Vai ocupar muito espaço aqui. Por enquanto, é só isso mesmo. Muito obrigado a todos por estarem inscritos. E, quando assistiram os vídeos, deixem um like para poder ajudar o canal a desenvolver mais. Até a próxima. Ficamos por aqui. Ficamos por aqui. Ficamos por aqui.